Fala aí galera, o Ache aqui trazendo mais um videozinho desta vez, um jogo chamado Phantom Blade Execution, esse é um jogo de novo grátis para o Solaris e também para as outras plataformas. Ele é um RPG de ação aí, muito divertido e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho daquele vídeo. Bom, iniciando aí o game, vocês vão ter 4 opções de personagens para poder escolher, né? E o legal é que o jogo permite que você veja um pouco de cada uma das habilidades que os heróis têm. Então vai falar uma cutscenezinha, vocês podem aí dar uma olhada com elas, vai mostrar os combos e as habilidades que cada um desses 4 heróis têm. Então escolha aí com sabedoria, mas não se preocupa galera, se vocês escolherem um personagem e não achar tão interessante assim, vocês podem retornar para o menu e começar a sua nova jornada com o outro, né? Então o jogo te dá essa liberdade para vocês escolherem os outros personagens também, caso não tenha pego um personagem que não foi tão legal assim como você esperava, tá? E, bom, como eu disse, o jogo ali, além para celulares, ele também está disponível para o Playstation, para computador e é tudo grátis, então vocês vão poder baixar aí na plataforma sua preferida. A versão de celulares está pesando aí 3 GB e 800 MB. Então vamos lá, esse aqui eu estou jogando no mobile mesmo, tá? Então, vamos esperar aqui carregar. E aí eu já te peço aí, antes de a gente começar a nossa jornada, combates e tudo mais, por favor não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa os sininhos para vocês ficarem por dentro de tudo, né? Quando eu lança jogos novos como hoje, eu sempre estou trazendo aqui no canal e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. Bom, já estamos aqui, ó, com o meu personagenzinho, brabo demais. Bom, aqui nós temos uns NPCs para poder conversar, ele te dá um tutorial, tem os outros tipos aqui, ó, que vocês vão poder invocar cartas, né? Que as cartas são basicamente o que vai aumentar o poder das suas habilidades. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir aqui na história. E aí, como funciona? Vou falar, a gente entra aqui, né, nesse carrinho aqui, eu esqueci o nome agora, e selecionamos a nossa história, ó. Tá aqui na esquerda, vamos selecionar a missão. É um RPG de ação, tá? Então é combate puro, vocês tem que mexer e tudo mais. O jogo tem as cutscenes, não tá em português, infelizmente, mas tem o inglês, tem o espanhão, então vocês podem deixar ali um pouco, aproximadamente. Vamos esquipar, ó. Agora tem aqui o negócio de potencial. A gente pode deixar o auto-combo ativado, mas, enfim, ó, mostrando ali como é que é, né? Bem maneiro. Vamos lá. Bom, a gente se movimenta com o botão aqui na esquerda pelo celular, tá, galera? E na direita tem todas as habilidades que vocês vão utilizar pra matar. E o que é esse negócio que tá passando ali? Vambora. Vamos andando. Ó, os inimigos já estão aqui. Já usei um combo. Já usei outro aqui. Uh! Ai, cara, eu não peguei pegando. Ele tem aquela perspectivazinha, né? Foram esses dois. Vambora, galera, pare de dormir! Ó, acho que veio do cara. Já foi todo mundo. Epa! Vamos parar aqui, ó. Pega as moedinhas que dropam. Os caras dropam as moedinhas. Ó, a gente agora vai pra cima aqui. E tem alguns locais secretos, tá? Então vocês têm que ficar... Dá uma exploradinha no mapa, galera. Não saiam rushando, não. E em alguns lugares vão te dar baú e tudo mais. Ó, vamos entrar aqui nesse local. Ó, pra direita não tem nada. A gente tá subindo, né? Mas a perspectiva agora é diferente. Ó, o dano do escudo. O grandaleon já foi. Beleza, vamos continuar. Pra baixo ou ela pra cima? Vamos pra cima, então. Não, não é pra cima. Vamos pra baixo, então. Tá, aqui pra baixo. Ó, o auto-comba ali ajuda, né? A vocês utilizarem da melhor forma as suas habilidades, né? Eu vou mostrar como vocês conseguem fazer uns raisezinhos. Ó, o jogo tá pedindo pra ir pra lá. Caraca, eu dei a volta? Sério? Vamos embora. Vou tocar a minha mão aqui um pouquinho ruim, né? Pra não ficar tampando o meu microfone. Senão vai ficar ouvindo ruído toda hora. É mó chato. Vamos usar esse escudo aqui. Foi. Opa! E terminamos essa fase bem tranquilão. Como vocês viram. Vamos clicar aqui em terminar. Ó. Pegamos um levelzinho. Tradition. Aqui as recompensas desse... Desse local. E aqui são os phantoms upgrades, né? Que são os... As cartas que estão nas minhas habilidades, tá? Então elas também fazem upgrade. Elas também upam, ganham XP. Conforme a gente for jogando, ó. Isso aqui sempre aparece quando vocês estão... Concluíram uma missão. Que aqui vocês podem equipar, né? As armas. Mas então tem um sistema de equipamentos aí, ó. A gente pode comprar aqui. Ó. Essa aqui é pior do que a que eu tô utilizando. Aí essa aqui eu não... Então vamos equipar. Já é melhor que mim. Ó. Um equipamento aqui melhor que o meu. Então tá lá todos aqueles aí, ó. Mais vida. É... Dano. Então vamos equipar também. Isso aqui. Eu não tinha nenhum. Ah, eu tinha assim, né? E... Show. Tá. Esses são meus equipamentos. Tem armas, armaduras e acessórios. É definido por esses três tipos de características. E aí temos aqui as habilidades, né? Então, ó. Aqui estão todas as habilidades que a gente vai desbloqueando conforme... Dependendo do seu personagem. E aí vocês estão vendo que tem uma fotinha, né? De um personagem acima dessas habilidades. É onde a gente coloca justamente essas cartas, né? Então a gente pode vir aqui e equipar um desses negócios. Que vai nos dar um bônuszinho referente à carta. Então dependendo dela, vocês vão lá e equipam, ó. Esse aqui vai me dar isso aqui. Ó, eu não consigo ainda. Deixa eu botar nesse daqui. Deixa eu ver se eu consigo já colocar. Ah, não... Ok. Eu não consigo, porque eu não sei. Mas vambora. Enfim. Então aqui vocês vão colocando. Eu tenho essa aqui, ó. Que é... Já até eu fiz upgrade também. Então dá pra vocês fazerem upgrade. É bem legal. Aqui, ó. Estão todas as habilidades. Então dá pra vocês fazerem. O upgrade individualmente nas habilidades. Além de vocês colocarem as cartas. Então vocês vão aumentando aqui. E aí vocês escolhem. E aí no level 18 eu vou te bloquear mais uma. 34 e 44. Outras duas habilidades. Então são bastante que vocês vão ter pra combar. Então a gente vai fazer uma melhoria aqui, ó. Melhorizinha clássica. Eu vou colocar todas no 5. Ó, já não consigo aqui. Essa aqui sim. Eita. Calma aí. Vamos colocar no 5. Ó, essa não consegue. Melhorou aqui em alguma coisa. Ok. Eu vou deixar um pouquinho mais forte, né. E tá aqui. Dá pra... A descrição das habilidades, tá. E, bom. Ó, temos aqui a vestimenta tradicional da China. Então tem a... Ah, como assim eu não posso equipar ainda. Ah, equipar a menor habilidade ou usa... Ah, tá. Ainda não tem. Então, bem legal. Olha aqui. Tem várias skins legais dos personagens. Deixa eles no estilo muito maneiro, né. Mas vocês precisam... É... Tem aqui um requerimento, né. Necessário pra vocês conseguirem colocar essas habilidades. Eu ainda não tenho essa habilidade. Ó, esse vestimento. Então, como eu não tenho, né. Aqui, nessa personagem, tem os tutoriais. Ah, então a gente pode clicar aqui e ver os tutoriaizinhos básicos, ó. E batalha. Desarrolar. E técnicas também. Então, bem legal que tem aqui os tutoriais. Caso vocês ficam em dúvida de o que aconteceu com o seu personagem em determinadas situações, né. E você não sabe do que se trata. E aí, aqui tem justamente a parte de fazer as evocações da carta. Então, vamos gastar aqui 10 a 1. Olha como é que é a animação. Bem bonitinha. Ó, médico louco. Opa! Três estrelas. Conseguimos aí um cara maneiro. Interessante. Mais um. Três estrelas. Erro. Mais um aí. Gacho mortal. Eita, olha só. Estamos indo bem. Fuego intenso. E um dourado. Opa! Eu pulei a animaçãozinha da dourada. Mas, olha só. Conseguimos novamente aqui. A governante. Ying Espan... Difícil, galera. Tá no espanhol aqui, não tá? Mas, bom. Vocês vão conseguindo aqui os novos sumôs. E aí, eu vou poder agora lá fazer novamente todos a parte de upgrade e tudo mais. Bom, aqui ó. Já achou as linhas de correios. Então, vai ter todas as coisas que vocês receberam pelo e-mail do jogo. Então, por completar algumas quests. Por fazer alguns eventos. Ou até mesmo por participar de alguma coisa. Bom, aqui vocês vão participar, galera. Às vezes, sem querer, né? Então, vem aqui sempre. Dá uma olhada se tem alguma coisa pra vocês aqui. E aí, aqui nós temos a parte de organização de tarefas. Missões diárias tem no jogo. Aqui, ó. Bem legal, né? Então, vocês vão poder vir aqui e concluir, ó. Vários tipos de missões. E aí, também aqui tem a tenda do carinha que ele vende alguns itens, né? Que vocês vão poder comprar. Vamos continuar fazendo aqui algumas missões. Vamos lá. Abriu um portal aqui, ó. Level 20 necessário. Então, vamos fazer outra coisa aqui. Tá, temos aqui na direita. Na esquerda, eu vou pegar o do meio aqui, que é da história. Abriu um portal, vocês viram ali. Necessita que eu esteja no level 20. Ó. Escudo roto, né? Sempre aparece um tutorial referente a alguma coisa nova que está rolando aí do jogo. Vou ativar o escudo aqui. Não consigo pegar esse grandalhão no combo. Opa. Ó. Bora, bora. Morel. Ó. Vocês viram, né? Matando um bem de boa. Esse tipo de bichinho... Ah, deu pra um negócio lá em cima. Consegui pegar daqui? Consigo. Vambora. Tem um botão de pulo, né? Tem um botão de esquivar. Agora... Ah, aqui embaixo embaixo. Nossa, tá perdidão, hein? Ok, vamos entrar. Ó, ele falou que perigo, né? Ui, que isso? Caramba, mano. Não me deu dano, hein? Foi. Caraca, maluco. Ó, tomei um belo de um dano ali. Mas deu... Deu uma... Algum item interessante aqui. Vermelho, né? Ó, atilou. Fiquei com metade da vida. Vamos pegar esse aqui também. Por isso que ele falou que perigo, né? Eu ativei o escudo. O cara também ativou o dele. Eu já... Caramba, fiquei... Pô. Ai, caramba. Tô meio roubinho. Legal que relou, né? Meu personagem. Então eu não vou ficar com metade da vida aqui nesse local. Bom, aqui tá fechado ainda. Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra cá. Ah, eu consegui tudo aqui. Vocês podem quebrar os barris aqui, ó. Dropam coisinhas, tá? Me relay, por exemplo. Não, não. Eu usei a habilidade aí. Ela já foi. Não tô conseguindo pro outro lado. Ai, droga. Caí. Quero pegar aquela... Negócio ali. Ai, calma aí. Ah, dá pra subir ali. Beleza. Tá, calma, calma, calma. Aqui, ó. Eu tava tentando chegar aqui. Pra pegar esse... Essa bermuda aqui. Oxe. Ó, tem um negócio ali. E aí, ó, pra cá. Ah, aqui é a saída. Então aqui é um local secreto, ó. Como a gente conseguiu desbloquear. Vamos entrar. Ah, é interessante esse NPC aqui, ó. Então, me dropou o negócio. Valeu aí. Não sei o que ele me dropou, não. Mas tá bom. Vamos continuar avançando aqui. Vamos embora, galera. Uh! Usando o especial. Vamos embora. Caramba. Concluímos aqui com o especial. Muito bom, ó. Já pegamos level 18. Então, galera. Esse é o jogo. O link dele vai estar na descrição. Novamente aí, grátis, tá? E, bom, quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo até aqui. De verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar os sininhos aí pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Quando eu lançar jogos novos como este, eu sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui! Tchau. 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 Obrigado.